Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas palavras do Salmo 32, que começa no verso 1 dizendo o seguinte Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Realmente, não há felicidade maior do que a de ter uma consciência limpa Verso 2, Deus conhece nossos pensamentos e intenções mais íntimos Ser hipócrita com Deus é uma coisa inútil Pecado, escondido, nos faz adoecer e traz um senso de condenação Portanto, confesse-o e aceite o perdão Verso 5, a primeira coisa que devemos fazer diante de Deus quando pecamos É reconhecer nossa falta e não usar desculpas Quando reconhecemos nosso pecado, ou seja, quando nos arrependemos e confessamos Deus perdoa, então por que esconder? O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para o perdão Verso 7, o que ocorre com os perdoados? Eles se sentem abrigados, ficam livres das angústias da consciência e cantam de alegria O verso 7 diz, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento Verso 8, depois do perdão vem a santificação Deus nos ensina o caminho em que devemos andar Os perdoados amam tanto a Deus que obedecem com prazer Os conselhos dele são ordens cumpridas com alegria Ações de um Deus de amor Ele instrui, ensina, aconselha e cuida Isso está no verso 8 O verso 9 é um apelo de Deus Ele diz, não sejam teimosos como o cavalo ou o burro Sim, é burrice não obedecer ao Deus que nos perdoa e só quer o nosso bem Animais como o cavalo e o burro precisam ser conduzidos, controlados Seres humanos perdoados obedecem por amor Verso 11, aqui está expressa a alegria da justificação Alegria genuína só na retidão, na obediência aos mandamentos de Deus Que as palavras deste salmo tão bonito possam acompanhar você ao longo deste dia E mais, ao longo de sua vida Eu sou o pastor Michelson Borges Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus